Olha que show de bola galera, esse aqui é o EcoSport, estamos colocando um baú aqui de 450 litros fabricado pela Jetbag, Jetbag é a segunda marca da Thule, a Thule que é o maior fabricante de baú do mundo, não vou nem falar do Brasil nem da América Latina, é o maior do mundo e eles tem esse baú aqui disponível em duas cores, com 450 litros e ele tem na cor cinza que é esse aqui que a gente está instalando e tem na cor preta e tem também dois tamanhos tem de 370 litros e de 450 litros, esse aqui é o de 450 litros, vamos mostrar ele aqui dentro é um baú bem espaçoso, pode colocar bastante coisa, pode abrir muita coisa nele a forma de fixação dele é bem simples, ele tem essas borboletas aqui, que é só chegar aqui e girar, ele tem um suporte que é como se fosse um U, que abraça aqui o rack, o carro tem que ter as travessas né, então ele abraça o rack e aí você vem com essas borboletas aqui, fixa né, e faz o fechamento, então são 4 fixações né, 4 suportes em U e 8 borboletas ele pra manter ele nessa posição aberta aqui, ele tem esses amortecedores com mola né, e quando você força ele pra cima ele já mantém o baú na posição, e ele também, pra segurança dele, ele tem um sistema de fechamento com chaves, e uns ganchos também, então além da chave, ele tem uns ganchos pra garantir o fechamento dele, e pra fechar ele é bem simples, você vem aqui ó, e já faz a pressão pra baixo, aí você vem com a chave aqui, fecha, é só uma volta meia lua, tanto lá na frente quanto lá atrás, e aqui, ah é, aí vem aqui ó, faz o fechamento aqui, faz o fechamento lá atrás, e fecha com a chave na lateral, perfeito, ele tem esse desenho aerodinâmico, pra não segurar na viagem, quando você tá numa velocidade alta aí, uns 120 e tal, ele, ele tem esse design, é, que ele corta ou muito né, então ele não vai segurar o carro, tem baús aí no mercado que se ele não tem um design bem arredondado, acaba sendo uma barreira do carro, você sente que o carro ficava amarrado, eu que já coloquei baús, eu tinha um gol, eu coloquei e uma vez, meu carro não, não passava de 100 por hora, e aí era por causa do baú, o negócio era todo, beleza? Então tá aí mais o produto, temos vários outros modelos também, temos baús na cor preta, temos outros tamanhos também, temos baú Tour, baú Motobu, é só um trajeto pra estar em contato aqui com a nossa equipe da loja Auto Alba Acessórios, nossa loja fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, número 388, pertinho da Santa Pigênia, beleza? Nessa viagem aí, não deixe de levar nada, pode levar tudo, com baúzão desse aqui, vai caber bastante coisa. Muito obrigado por assistirem o vídeo, clique no joinha que é muito importante pra gente e até a próxima, valeu!